Olá, já faz muito tempo que eu não gravo vídeo no YouTube e eu cheguei aqui por causa que eu trabalhei, só lancei um vídeo falando volta com esse pingue tap lá no fundo e eu só vinha e já que eu tipo, eu andei todo esse tempo pensando em como que eu ia voltar o canal. Eu fiz algumas coisas aqui no Roblox, uma mini historinha, ok? Espero que vocês gostem. Aqui ó, o nome da historinha é como eu mudei, eu tô aqui em primeira pessoa pra você não ver meu avatar, ok? Agora vamos logo pra essa historinha. A história começa com eu voltando pra casa. Vixe, não tem ninguém aqui do meu amigo. Vou deitar um pouco. O que que eu posso fazer de vídeo? Afinal, eu posso mudar minha skin. Deixa eu ver se tem algo no meu armário. O que? Não tem nada? Não é possível. Eu vou ver algumas coisas aqui na na Eris. Caso você não saiba Eris é o nome de uma é a empresa mais rica dessa cidade. Mas então, bora lá. Compras online. Eu quero comprar roupas vírgula não e máscaras máscaras oxi Vixe, o teclado ficou vulgado agora eu vou entrar de novo Ainda bem que aqui salva as escritas comprado bom eu vou me olhar um pouco no espelho É, eu preciso mudar esse visual Ai ai, eu vou esperar aqui um pouco Ah, eu vou desligar um pouco a luz Ai, justo quando eu desligo a luz Ah, parei de tocar a campainha Ah, parei de tocar a campainha Espere aí, vou verificar onde eu fiquei Nossa Eu acho que eu já vou guardar minha outra roupa Mas, tipo Ué, quando eu coloquei essa máscara e essa roupa Por que no caso meu cabelo alisou Não sei Eu acho que eu esperei tempo demais Eu não sei, na verdade, o que aconteceu Essa cidade é muito louca Pois então eu vou deixar aqui minha roupa E agora eu vou dar uma passeada Vou dar uma passeada por essa cidade Eu não tenho vizinhos Aquela parte secreta da comunidade Agora eu vou dar um tour Aqui nessa cidade Ali é uma parte que ainda Que aqui não tem ainda nada Mas vocês podem dar sugestões Aqui é a Frangos É um restaurante muito bom Aqui é o Porto Ó O Porto Aí É um É um posto de gasolina, eu acho Aqui tem uma fonte E uma estátua Representando o Cássio Por causa que essa cidade Encarrega o nome do Cássio Essa cidade ainda está em reformas Aqui é o Aqui é o museu Das coisas medievais Aqui tem todas aquelas coisas Esse ovo é meio suspeito Mas vamos deixar por aí A loja de caos Que ainda está sendo O Feita E eu acho que é só isso E tem o prédio da Eris Que afinal fica do lado da minha casa E ó Eris Compras online Eu achei esse lugar bem assustador Tipo Aquele estilo de O prédio maléfico De vilões Mas Deixa pra lá Bom Essa aqui é a minha cidade E As pessoas que voltaram Daquele portal Falaram que era um lugar Incrível Por enquanto Eu não quero Entrar naquele portal Por causa que Vai que acontece algo comigo Bom Eu vou dormir E eu vejo vocês Até amanhã Vou apagar Tchau Bom Eu voltei Eu deixei A minha foto do canal Como O homem por trás do rim Por causa que Ele sempre volta Eu não sei se vocês sacaram isso Mas tá aí E eu voltei Tipo O meu Último vídeo Tipo Faz muito tempo Que Eu não gravo vídeos Eu só vou pesquisar aqui No YouTube Do meu computador Afinal Aquela minha casa O O É o meu quarto Eu recriei ele No Vilja Bot Deixa eu ver aqui Meu Meu vídeo do Volta do canal Ou fim É há quatro meses Atrás E aí o ponto de interrogação É um mês Atrás Aquele que tem o Sting Tap Eu acho que Tipo Agora Ó Agora Eu não tava Postando mais vídeos Eu não tinha ideia Do que gravar mais Tá aí Um vídeo novo Pra vocês E é isso Ah O O O canal do Cássio O nome dele virou O Ok Só um O E ele faz vídeo de short Espere Gasguei aqui Vou ver se é um O canal dele É um É um canal de short E tipo Eu recomendo muito Tem umas histórias Bem da hora E o Arthur Eu não sei O que aconteceu com ele Espere Ele Estava gravando Umas lives De O De Cuphead Mas A última foi Há dois meses atrás Eu acho É Dois meses atrás Mas bom Esse foi o vídeo Espero que vocês O O Gostaram do vídeo Se vocês Gostaram Deixa o like E possivelmente Isso aqui é uma nova era do canal Como As Como as Capas Dos vídeos Mais Bem editadas Mas então é isso Tchau Obrigada por ter assistido E tchau Tchau